O conhecimento adquirido pela gestão ambiental das obras de implantação e pavimentação da BR-285 no sul de Santa Catarina vem sendo compartilhado pelo DENIT em atividades de educação ambiental. Uma das ações propôs o contato da comunidade escolar com os macroinvertebrados bentônicos, organismos que passam toda ou maior parte de sua vida na água, vivendo no substrato. A atividade foi realizada no leito do rio Rocinha, em Timbé do Sul, buscando trabalhar as ideias de pertencimento e identidade como estímulos à conservação. Perceber que o mundo é muito além do que seu próprio quintal, em que dentro da água existe totalmente uma antropologia dos bentos, onde as comunidades se interagem entre elas, se organizam entre elas, existem micro-hábitats, predação, predador. Então acho que as crianças, o homem, o ser, está correlacionado a isso. Identificar que além do seu quintal existem outros quintais que se organizam de outras formas e que também precisam ser conservados. Em um verdadeiro laboratório a céu aberto, o grupo coletou os organismos, conheceu como identificar as espécies e métodos de classificá-las de acordo com uma pontuação que indica a qualidade do corpo hídrico. Eu gostei muito da trilha de hoje, principalmente da atividade da Carol, que foi de achar os insetos no rio. A gente se divertiu bastante. Eu descobri insetos novos que eu não conhecia daqui da região e vi que a água do rio também estava bem limpa. Mesmo perto de nós, sabemos muito pouco sobre a biodiversidade que convive conosco. E é quando a ciência se encontra com o saber popular que muitas lacunas são preenchidas. É um dos propósitos da educação. Será ponte para todo esse conhecimento. Porque se tu parar para pensar um pouco, a natureza é a nossa vida. Se cortarem todas as árvores do mundo, ninguém vai mais respirar. Não vai ter um ar bom, um oxigênio. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante para todos. Todo mundo tem que ter um pouquinho de consciência e pensar. Poxa, não vou jogar esse papel de bala no chão. Quanto tempo ele não demora para se decompor? Eu não vou derrubar essa árvore. Eu vou cuidar dessa planta. Entendeu? É muito importante isso para todo mundo. É uma conscientização universal. Todo mundo precisa saber disso. E cuidar é exemplar.